E tem reviravolta no caso da modelo Renata Mugiati, que morreu em Curitiba na noite de 12 de setembro. O laudo de exumação da fisiculturista aponta que a causa da morte foi asfixia mecânica. O resultado é diferente do laudo da necropsia, divulgado em outubro. O laudo de exumação da modelo aponta que Renata Mugiati já estava morta quando caiu do 31º andar do prédio onde morava com o namorado Rafael Marques. Masfixia mecânica é a causa afirmada no laudo, já que Renata teve fratura no pescoço provocada por um período de 3 a 5 minutos, de acordo com o laudo. Por isso, a lesão não poderia ser consequência da queda. O resultado é diferente do laudo da necropsia do próprio IML, divulgado em outubro, que apontava morte em decorrência da queda. Agora, a primeira vara do Tribunal do Júri quer explicações do IML sobre a diferença dos resultados. O Instituto terá o prazo de 10 dias após a notificação para apresentar um posicionamento. Nós procuramos pela Secretaria de Segurança Pública do Paraná, que afirmou que o IML não irá se pronunciar para a imprensa porque o laudo da exumação está sob segredo de justiça. O namorado de Renata, que chegou a ficar preso no mês passado, suspeito de forjar o suicídio da modelo, nega envolvimento com a morte. Rapaz, agora vai aí. Depois disso, pode ter certeza que alguma coisa de diferença vai acontecer. Até porque, inicialmente, era suicídio. Agora, a menina fez o quê? Ela se enforcou e depois pulou lá de cima? Quem matou? Não estou falando que foi o cara que matou. Eu não fui, tenho certeza. Você tem em casa também? Não. Alguém pode ter cometido o crime e depois arremessado essa menina. Agora, quem foi? Acabou a polícia civil investigar. Agora, uma coisa é fato, hein? Deram uma pisada de bola gigantesca, né? Não deram? Primeiro sai um laudo apontando uma causa da morte. E agora, um mês depois, o laudo foi outro? A causa da morte foi outro, completamente diferente? Pisada na bola, hein, cara? Esse negócio é muito sério, cara. O pessoal que fez a perícia lá, O médico, na hora do médico legista em Curitiba, Ixi, deu uma pisada gigantesca, hein? Mas a polícia está investigando. Está investigando e pode ter certeza que, logo, logo, o responsável por esse crime deve ser identificado.